Bom dia! Temos um convite especial para vocês! Isso mesmo! Você quer queimar 500 calorias? Com certeza! Então, queremos marcar um encontro com vocês em suas casas, via online, faremos uma academia para conseguir muitos alunos. De seis a sete da manhã, estaremos enviando o link para vocês acessarem pelo Facebook. Provide! Adelante!